Agora tá tudo caro. Não sei hoje quando que tá lá. E esse friozinho gostoso no Rio de Janeiro? Ah, gostosinho mesmo. Tá. Tá. Tá de casa. É. Infelizmente a gente não pode, né? Não pode. Mas tá muito bom esse tempinho. Eu gosto. A melhor época do ano. O doido ali em casa tem que o ar, né? Aí eu fico cómoda. Aí a gente tem que colocar hoje bruxo de frio. Não tá bom então. Não tá escuro a ponta, mas tá grande. Deixa eu cair. Esse pontinho aí, olha. Tá doendo aqui? Muito. Ele todo ou só aqui a ponta? Ele todinho. Ah, Maria. É, então, vamos tirar todinho. Se está doendo, quem sou eu pra dizer que não está? Ela já morou um tempo aqui. Ela já morou um tempo aqui. Não gosta não. Ela gosta mais da vida tranquila do sertão. Ela já morou um tempo. Então, vamos lá. Dá uma pinicadinha aqui, né? Dá uma pinicadinha, né? Dá uma furadinha. É, é um pinicadão mesmo. A pinicadinha que ele é você. Pinicadinha. Olha que delícia. Ó. É muita pele, né? Uhum. Agora tá pedindo um sinal de um problema? Sempre dá, né, amiga? E é engraçado. Aí eu peço sinal, todo mundo vem. Quando eu não peço, muita gente desmarca. E eu não gosto de ficar pedindo sinal, cara? Eu não gosto. Não, é chato, mas... Não gosto. Eu gosto de você vir, eu faço procedimento, você me paga, sabe? É mais um trabalho pra mim, porque eu tenho que ficar anotando quanto que a pessoa já... Nossa, sempre dá. Sábado mesmo. Sábado mesmo. Sinal, a menina, a menina, a Tamir. Acho que tem que falar bem na Tamir. Também. Ali quando eu vi. Sinal, a vó Vera. Sinal, a vó Vera, né? A vó Vera, né? Uhum. É, eu vim por ela na época. Ah, é. Aí que ela postou, né? Você veio em casa. Aí... Eu tava falando essa semana no vídeo. Pô, a menina nova, primeira vez, marcou o primeiro horário, menina. Não, exatamente. Aí a gente chega, podemos chegar um pouco mais... Coitada, assim, se você não tiver o horário de 10 horas, você vai chegar aqui depois de 10 horas. Sim, exato. Você tá tranquilo. Exatamente. Se você só tem horário meio-dia, você vai descansar mais cedo, né? Você vai descansar um pouquinho mais. Aham. Essas coisas, né? Isso. Você tem esse compromisso. Exatamente. Agora, não gosto disso. Não gosto, gente. Não gosto. Só falta mesmo que aconteça alguma coisa, assim, bem grave. Muito grave, muito grave mesmo. Muito grave. Tipo, também, ó, não pedi o sinal. A de 10 horas, não veio hoje. Aí eu vim, atendi a de 9. Eu tô a 1 hora aqui te esperando, um horário todo, porque eu não pude botar ninguém em cima da hora. Caramba. E fiquei 1 hora esperando. Sendo que tem um monte de gente querendo... Mas eu não pedi o sinal. Às vezes eu acabo esquecendo, às vezes falo... Mas a mensagem não vai automática? Automática. Você acha que o doente da calote? Não. Você acha que as pessoas lêem a mensagem que vai automática? Não lê, não, filha. Aí a mensagem vai automática. Ué, se a pessoa não fizer o sinal pra você, você fala, ó, tem que dar o sinal. Então. Às vezes eu só marco na agenda e pronto. Mas é que eu tô me adaptando isso ainda, entendeu? Tenho que levar ainda muito bolo, que é pra poder a pedir. Aí quando eu peço, ninguém atrasa. Ninguém tem previsto. É uma coisa linda. É legal, né? As coisas assim... A Anís postou, ela, cara, nossa mãe. É muito sacanagem, né? É, ela postou... A menina marcou o primeiro horário, acho que era nove horas da manhã. Primeira vez, né? Vai ver. Ela vai esperando a menina. Não vai. Agora ela falou, vou trabalhar agora só com o final. Aí você, às vezes, vem correndo, quase sendo atropelada no meio da rua. É muito, né? Pra poder chegar. É isso aí. Eu acho. A Anacar e minha filha, nossa mãe, muita falta de respeito, né? Com o próximo, né? Eu falei, Anacar, tem gente pra tudo, né? Isso acontece quase todos os dias. Pô, sábado eu vim pra cá, eu tinha umas cinco clientes. Eu só atendi duas. Ainda bem que eu consegui pegar o último e jogar pro horário que não tinha mais ninguém. O bichinho era meu primo. Ele conseguiu adiantar. Não, se você... Veio. Aí foi bom, porque eu já saí cedo, né? Mas e quando não dá? Quando não dá. Quando tá lá às cinco horas da tarde, a pessoa não tem mais ninguém, que desmarcou todo mundo em cima da hora. E aí você tem que ficar esperando aqui, diretor. Essas coisas, cara. Agora pede sinal, né? Agora tá todo mundo. A pessoa, ó. Se a pessoa, ó. Marca. Aí você espera um pouquinho. Se a pessoa não fizer o sinal, você fala, ó. Eu gosto, tô marcando agora mediante o sinal. Acabou. Aquela mensagem automática vai, ninguém lê. Pergunta como é que faz pra ter um... Saber valores. E tá lá em cima. Para valores, mande foto, pererê, parará, pão duro. Onde que é o endereço? Lá embaixo está o endereço. Ninguém lê a mensagem. Aí, meio que você tem que ficar falando tudo de novo que você já colocou a mensagem lá em cima. Aí acaba te atrapalhando, porque aí tu tem outras dez mensagens pra entender. Enfim, tô precisando... Eu vou ter que pagar alguém só pra olhar as mensagens. A gente vai ficar ficando quando você chegar lá no outro. Ah, é? Porque lá é mais compromisso. Nossa senhora. Entendeu? Lá é mais rígida as coisas. O meio deve ser bem mais de... Oxe. Dobro. O dobro. Aí eu consigo que eu tô te dando, entendeu? Aí você pega duro. Pega duro. Porque, meu filho, eu não tentava faltar, eu tava fazendo diferença. Pô, uma unha. Aí, às vezes... Pega uma unha ali, já sai quase do seu atamento, ué? Muita coisa. Porque você trabalha em cima daquele ato, as suas contas, ele mesmo. Tudo o seu, ele é em cima do seu trabalho. É o seu ganha-pão, né? É a moda de dizer, né? Uhum. E... Então, você tem que contar com a pessoa, né? É, se a pessoa não tem como... Não tem compromisso, não marca, né? E você pedindo sinal, ninguém vai querer te marcar. Ninguém. Eu vou organizar as coisas. Esse lá é muito bonito, ó. Lindo, né? Ah, é. Eu compro um pouco ali, né? Menina, gente. Eu fui lá ontem mostrar... Levar o rapaz lá pra fazer as coisas, né? Faz vida. Aí, quando a gente vem voltando, dá uma tristeza. Mas eu não quero voltar. Aí, é muita coisa, né? Uhum. Nossa, muita fala. Muita coisa, entendi. Muita coisa. Nossa, muito mesmo. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E aí Eu já tinha que abrir uma coisa assim, um despreze assim, um lugar só pra vocês comprarem as coisas, né? Tudo que vocês precisarem, né? É. Menina tá feliz que eu tava falando com meu marido hoje, gente. Eu não tive mais tempo de comprar mais coisas que eu preciso, tipo, mais instrumentos, instrumentais. Porque tem coisas que... Alicate, né? Alicate eu gosto de comprar lá no rapazinho que amola. Que eu já compro amolado, entendeu? Não tive mais tempo de ir lá. É, compro lá. Aí eu compro o alicate, tem outras coisas que... Então, quando você mora pro centro, você é pertinho, né? Pertinho, menina. Eu passo por dentro pra ir e voltar. Passo por dentro do... É tempo mesmo que eu não tenha. Que as pessoas marcam. Você vem, chega aqui, tu fica à toa. Mas eu não vou lá e vou voltar em uma hora. Uma hora, né? Aí acaba me atrapalhando. É, não é complicado. Enfim, amiga, faz parte do ofício, né? A gente tenta amenizar que as pessoas não façam isso com a gente, mas... Aqui não vende não, né? É complicado. Mas tem loja que vende, sabe coisa? Os que eu meio pra... Podóloga? Tem loja que só vende pra podóloga. Ah, só vocês que compram? Só a gente que compra. Tem um negócio, né? É, você tem que fazer um cadastro, né? Ah, sim. Porém, hoje em dia, né, minha amiga? Do jeito que é o Brasil, é tudo bagunçado. Todo mundo compra o que quer, sem certificado nenhum. Só que... Que eu gosto de comprar na loja, que eu já tenho cadastro direitinho. Então, até às vezes eles mandam pra mim, sabe? Que eu peço. Você pode comprar pela internet. Eles mandam, que já te conhece, já tem um cadastro. Ah, mas tem loja aí, tem? Tem. Ah, sim. Quando eu falo ali, esses prédios assim, né? Tinha que ter, né? Uma loja, só esse negócio, assim. Igual Juliana, que faz negócio de... São micro, sobrancelha, né? É, mas não tem jeito, a gente tem que ir. É, mas também, se tiver, vai enfiar a mão, né? Também. Complementos. A gente pechicha muito, né? Material, vou comprar. Ah, eu também, olha, olha. Olha o jeito. Tem muito valor no dinheiro. Se a gente não valorizar, quem vai, né? Com a roupa de criança, menina, roupa de criança, absurda. Aí, pra minha neta, eu pongo roupa pra ela, limpa as tias, né? Uhum. Aí, tem aquela loja de criança, só que pronto. Olha, consegui tirar o escurinho da tua mãe. Ah. A loja de criança, só que pronto, né? 80 reais uma calça jeans. Deixa o meuzinho, ó. Meu Deus. Minha irmã deu 100 reais, não é? Né? Aí, eu fui na loja do lado, em frente. Paguei 40, paguei 50. Olha a diferença, né? Uhum. Igual calçado. Calçado de criança, menina. Como você tem que comprar, né? Uhum. Maia. Olha, quando a Lara nasceu, tudo que eu via, cada filho que tava grátis ainda, tudo que eu via, eu comprava. De sandália. Uma rosa vermelha, amarela, vinha. Aí, acabou aqui. Fica tudo perdido rapidinho. Quando perdeu, a minha sobrinha tava grávida, tava grávida, eu ganhei um negócio. Deu bem. Aí, Nath, eu mandei 18 bales de sapato. Meu Deus. Porque não vai no chão, novinha, novinha, novinha. Porque chegava na rua, limpava, guardava. É o dinheiro que pagou, né? Se pagar. Eu prefiro dar assim, eu prefiro dar, pra quem tem que dar. É. É, amiga, mas vai querer botar? Não sei. Foi tu que me perguntou ontem, né? Nem lembra, né? Leandro, tem que botar aquele negócio. Ou se é, se você não quiser botar. Tem o transparente também. A fibra de memória que você cola. Ah, esse de memória eu coloquei. Então. Coloquei lá onde ela tava no pé, ela coloca no bolo, que tava lá. Então. Colocou uma vez. E nunca mais. Isso é seis meses que usa, minha irmã. Você usa seis meses, né? Tem que ir. Demora isso. E o negócio tem que ficar aqui colado na tua unha, e a unha ir crescendo e ele puxando, né? A unha não vai poder pintar a unha, né? Ai, meu Deus. Que drama. Que drama pra pintar uma unha, gente. É que é a unha ir feia. Tem muito, é muito gravado, né? Uhum. Tem muito quebrado. Não, e as pessoas que ficam assim nos vídeos falam, essa unha tava boa de uma órtese. Por que que você não colocou? Como se eu quisesse colocar e colocasse, né? Se a unha é do cliente, o cliente tem que me autorizar a colocar, né? Por que que você não fez o ácido nesse pé? Que a cliente não quis? Eu? Pode dar comentário assim, não, gente. Não, eu vim agora. Peguei o Uber, né? Aí me deixou aqui. Aí agora vai pro assunto de casa. Na rua, vai subidinho. Aí ele... Ah, pegou a senhora agora ali na... Ah, gente, não é assim daí? É. Ela fazia o trajeto dele. Ah. Ela já entrou no carro, o motorista. Calma aí. Eu quero que você passe... Que estranho, né? Uhum. Eu quero que você passe assim, assim, assim. Passa ali, passa cá, passa ali. Ixi. Eu não quero passar pelo caminho ali. Eu não quero passar pelo caminho do GPS. Ué? Aí, ué, senhora, não está entendendo. Mas eu tenho que seguir aqui. Não, então eu vou voltar a guitarra. Aí ele fica à vontade. Aí eu saí. Ih, estou te falando. Existe uma galera aí esquisita. Não é estranho, não é isso? Não é estranho. Muito. Enfim, amiga, não está dando para entender a cabeça da galera, não. E tem a galera aqui das internets, aqui, que comentam as coisas que eu vou te contar o negócio. Nem sempre eu vejo. Eu só vejo alguns. E quando eu paro para ver, eu já fico já revoltada. Já não me vejo mais. Muita coisa. Nossa. E agora, a filha da Carla Pérez, está passando. Carla Pérez? A Carla Pérez. Nem sabia que ela tinha filho. Ela morava um menino... Ela morava um menino lá do outro país, lá. Um rapaz escurinho. Aí, agora... Aí, lá, não tem menudo. Não está mais ouvindo foto. Aí, eu entrei no celular aqui agora, hoje. A... O namorado dela e ela juntos. Ah, mas está acontecendo muito isso. É muito. Viu aquela filha da Grecia, a Tânia? Uhum. Né? Mulher do nada, a mulher virou homem. E ficou igualzinha, né? Menina, trans, mas a mãe foi formada. Não tem nada a ver com ela, né? Quando... Meu Deus, se a gente era polêmiana, aí teve aquela brincadeira com o batom, né? Ela foi passada por aqui. Olha o pessoal. As pessoas estão saindo da rotina, né? Olha aí. Olha o lugar. Olha aí, ó. Uma unha? É. Unhinha. Agora a perezinha. Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Ah, lá no quarto? Ela atende a domicílio, né? Ela atende a domicílio. É. É isso mesmo. Sai lá na casa. Onde que trabalha? A gente tem compreendido. Lá de idosos. Ah, está lá. Ah, tá. Então lá. Não está rico, né? Mas aí ela atende todo mundo. Ou vai numa pessoa só? Só essa mulher. E as outras não querem, não? Vamos fazer uma parceria quando for. Não, tem a manicure que vai lá, né? Também. Só pinta. Só pinta a unha dos velhos. Só 40 reais. Só vai pintar. Uhum. 40 não. 50 reais, tipo, o... O pé e mão. Ele não pode tirar a cutícula. Uhum. Aí corta, lixa e pinta. Arrasou. Está ganhando maquiapadóloga. É. Tem que ver. Hoje é dia. Toda vez eu fico. A caminha fala junto com a mensalidade. É muito caro. Cada quarto lá. Cada quarto ali é 20 mil. Para o idoso ficar? É. Que isso. Só mesmo. Mas são tratados direitinho, né? É. Tem. As refeições, né? Tem as cuidadoras. Tem uns que tem cuidadoras vascular. Essa aí da fotônica aí tem cuidadoras dela vascular. Ah, é? Ela tem três. Ela. Que isso. Ela paga o asilo e paga mais as meninas. Ela paga o asilo e paga as cuidadoras. Uhum. O quarto dele é muito bem arrumado. Tem o quarto, banheiro, né? A entrada tem uma sala. Mas nem todas tem o quarto embaldela, né? Não. Ela estava... Ela também estava com os prontos. Coitada. Ela muito amizinha, muito amizinha. Aí a família foi e eu olhei lá. Eu vi o homem morreu. Então morreu por causa disso, né? Estava com a família doente. Aí vai para o asilo assim, né? Não, não. Ele já estava com os prontos de avançada. Então. Ele chegou lá. Ele estava indo. Ele chegou... Mas como é que a pessoa... É... Enfim. Não sei. Mas tipo assim... Ontem lá... Ele era jornalista. O grupo de ouvido. Ele trabalhava no diário especial, né? Uhum. Mas a gente está doendo, né? Aqui? É. Mas acho que é porque tirou. É porque tirou, né? Uhum. Fica bem vermelhinho. Não posso nem ficar cutucando muito. Se não, eu te sangro. Uhum. Puxa devagarzinho, mas talvez só um sanguinho. Olha lá. O paciente, a mulher dele... Ele foi casado três vezes, né? Uhum. Ele foi casado três vezes. Aí a mulher dele... Vai lá. Toda semana ela está lá, né? É nova? Hoje a mulher dele... Não, é velhinho já. Está muito... Não, e a mulher? É velha também. Ela mora no Terói e ele lá. Aí... Ela foi lá na semana passada. Estava muito ruim. Não conseguia nem andar. Aí, quando tem várias emergências, ela não está curando nem grave. Uhum. Está ficando difícil. Como que está aqui? Aí, melhorou. Melhorou? Então, era aquela pele, viu? É um negocinho, né? Esse pente, né? É. Tem que tirar com muito cuidado. Não medir mesmo, não. Vai contar rápido, né? Uhum. 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 Pronto. Pronto.